O Mais Infância foi lançado em agosto de 2015, o governador assumiu em janeiro, já em agosto já tinha o programa todo montado. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse processo de reunir todo mundo, porque o programa é bem completo. Inclusive aqui no Ceará, uma coisa que é importante destacar, que é referência, porque a criança está na barriga da mãe dela e já tem uma política pensando nela. Já tem aquela questão do pré-natal, tem a questão do nascer no Ceará e aí as políticas vão se construindo até se unir com as ações de educação, a escola de tempo integral, a escola profissional. Ou seja, é um acompanhamento, é uma política completa que vai antes mesmo do nascimento até a fase adulta. É isso mesmo. Então o programa Mais Infância, ele nasceu de imersão, mas isso foi construído com as universidades do nosso estado, profissionais. Profissionais, professores de educação infantil, gestores nos municípios com experiências já na área da infância. E aí com 56 técnicos, especialistas, nós discutimos quais eram os planos para a infância do nosso estado, as ações. Então quais eram as políticas públicas que já existiam e em cima disso traçar a estratégia do trabalho. Então criamos o Mais Infância com pilares, nascer no Ceará que é cuidar da gestante de alto risco para evitar mortalidade materna e infantil. Então a primeira infância começa desde a gestação, por isso a gente criou o Nascer no Ceará que vem trabalhando a gestante. capacitamos todos os técnicos dos municípios, profissionais, profissionais, profissionais da comunidade de saúde, os médicos também, todo engajado nascer no Ceará. Tivemos também ambientes de lazer, porque a Constituição de 88 e depois vem a UECA, que é o Estatuto da Crista do Adolescente, afirmando a necessidade, a obrigação do lazer para as crianças e adolescentes. Então a gente viu a necessidade, a escassez de espaços para o lazer das nossas crianças e aí foram implantados, a meta são 160 brinquedopraças, que são espaços adaptados para crianças brincarem juntamente com os irmãozinhos. Então, com gradil, brinquedos bem protegidos, o piso adaptado para que a criança cair e não se machuque. E tivemos também, essas são as praças mais infância, que essa é com pista de skate ou quadro de futebol, espiribol, academia de ginástica. Essa também é para a família, a interação de toda a família, as crianças com a comunidade, com seus pais. Tivemos também a formação de gestor da educação infantil. Tivemos as visitas domiciliares, a transferência de renda para as crianças que estão em condições mais vulneráveis do nosso estado. Então o Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, o IPESSE, ele fez o ranqueamento das famílias que estão no Bolsa Família, identificou as mais vulneráveis e que tem criança na primeira infância, que mora em casa de Itaipa, ou que não tem água encanada, ou que não tem banheiro na sua residência, e sobrevive exclusivamente do Bolsa Família. Então essas famílias têm, agora, desde dois anos, que tem esse suplemento, essa transferência de renda do governo do estado diretamente para os municípios cearenses, pelo cartão Mais Infância, essa transferência de renda, que é R$ 85,00 por família, todo mês. Então é uma ajuda para quem realmente precisa, é uma ajuda que é bem significativa. E que a gente cuida, faz o acompanhamento dessas famílias, as políticas públicas estão voltadas, né? E além disso, uma parceria aí com as secretarias municipais dos municípios cearenses, né? Com acompanhamento, com visita domiciliar, nós temos 35 mil famílias sendo acompanhadas no nosso estado. E essa criança, né? Terminando aí a faixa etária de 4, 4 e 5 anos entregando para o centro da educação infantil, né? Essa criança vai ser encaminhada para o centro da educação infantil. Na verdade, os municípios já fazem esse papel muito bem, por sinal, né? Ele apenas, o governo do estado, ele tem apenas um suporte aos municípios, né? De poder construir mais espaços para dar mais oportunidade para outras crianças, né? A oportunidade de vagas para outras crianças. E aí a criança vai para o PAIC, que é o programa de alfabetização na idade certa. Então aí a criança vai para o PAIC, terminou o PAIC, vai para o Mais PAIC, né? Que é o Fundamental 2. Depois, em seguida, ir para a escola profissionalizante de tempo integral. E é uma política de acompanhamento, né? E isso é, de fato, a gente identificar as famílias que mais precisam das políticas públicas, né? Nessas famílias do PADIM, por exemplo, que é de visita domiciliar, nós identificamos que tem criança sem o registro de nascimento. E por isso não recebia os benefícios. Então a gente faz a busca ativa dessas famílias. Enfim, de fato, que o foco do programa do PADIM também é o desenvolvimento integral da criança, né? Então é trabalhar a família, trabalhar a criança. E de fato que a gente está tendo, né? Já estamos... Claro, o resultado não é imediato, né? Esses resultados virão a longo prazo. Mas de fato que nós temos essa preocupação, os trabalhos já estão em execução, né? Nós sabemos que existe desafio, sim. Nós sabemos que existe ainda a questão da violência, do abuso sexual. Claro que existe, existe no nosso Brasil, né? Mas que nós estamos à frente disso. Nós estamos mapeando as famílias, né? Fazendo a visita domiciliar. E que logo teremos bons resultados com essas histórias aí, né? Esses meninos que vão... O próximo ano, por exemplo, essas crianças que estão no PADIM, que estão... Aliás, é, que o PADIM, que é o Programa para Desenvolvimento Infantil, que está sendo feita a visita domiciliar hoje, nesse exato momento, o próximo ano ele vai já estar no centro da educação infantil. Então, já está encaminhado aí a vida escolar dele, né? E a participação dos pais, não é? Quebrando esse ciclo de violência, não é? Mostrando para os pais o quanto é importante olhar no olho, o quanto é importante conversar com a criança, a participação dos pais nas atividades da escola, com seus filhos, o elogio à criança, não é? O bem-estar com a criança, o quanto isso é importante para o equilíbrio socioemocional, né? E as formações também com os profissionais que lidam com essas crianças. Então, é dizer que eu estou muito feliz, assumo essa missão de ser primeira-dama com muito entusiasmo e alegria. Claro que, às vezes, a gente se frustra, porque a gente quer que as coisas evoluam com uma velocidade muito maior do que são, né? Realmente. Mas faz parte do sistema da burocracia, que é importante vencer todas as burocracias, todos os trâmites legais, né? Mas, de fato, que estamos felizes com o trabalho e teremos grandes resultados brevemente. Aqui em Fortaleza tem um programa muito bacana, que é o Cresça com o Seu Filho, né? da Prefeitura de Fortaleza, que é um trabalho bem bacana, que Fortaleza tem um trabalho espetacular com a infância, né? Tem esse cuidado muito importante, que os resultados virão aí, com certeza, ao longo das próximas décadas. Sem face, que o Mais Infância também tem ação para os idosos e também para pessoas com deficiência. O Programa Mais Infância tem também o Prá-Accessivo. O Prá-Accessivo também faz parte do Programa Mais Infância, porque ali ele recebe pessoas e crianças com deficiência, né? Crianças, por exemplo, de 11 anos, que já é muito pesada, né? Dez aninhos, que nunca foram ao mar, morando próximo ao mar, nunca entraram no mar, porque não tem a logística, né? De entrar e ir com o Prá-Accessivo. Nós temos lá o Corpo de Bombeiros, temos profissionais daqui da Prefeitura de Fortaleza. Foi criado outro em Calcaia também, em parceria com a Prefeitura de Calcaia. Então, são espaços adaptados com cadeiras anfíbias, onde a criança fica boiando no mar, junto com os técnicos do Corpo de Bombeiro. Então, é um espaço, mais um espaço de qualidade de vida para essas famílias, para essas crianças, né? Que precisam, que são deficientes físicos e que precisam também desse espaço. Nós criamos também um núcleo de estimulação precoce. É, eu ia falar nisso agora, perguntando do momento que apareceu aquela crise das crianças com microcefalia, que foi um desafio para o país inteiro, né? Um problema que apareceu e não era esperado. Como foi esse processo, inclusive para esse atendimento para essas crianças com microcefalia? Teve esse surto, né? Teve esses números, né? De microcefalia no nosso estado. Crianças que nasceram com microcefalia. Que as mães que tiveram zika vírus durante a gravidez, as crianças nasceram com microcefalia. Então, precisava de tudo. Era um momento novo no país, né? E aqui no estado do Ceará, a Universidade Federal do Ceará já fazia esse trabalho com crianças com outros transtornos, né? Dentro da própria universidade. E aí eu fui conhecer a experiência, vi o quanto é importante, né? Esse núcleo, né? Esses profissionais. Imagina só, uma mãe, primeiro filho, né? Se depara com a situação que... Nascendo o filho com microcefalia. Como lidar com tudo isso? Então, precisava de todo o apoio. De uma equipe, né? Que pudesse aprender melhor, lidar com isso e passar para os pais. E aí, nós fizemos... O governo do estado fez uma parceria com a universidade, com a UNUTEP, né? E criamos os núcleos de estimulação precoce em todas as policlínicas do estado. Então, hoje as policlínicas, eles têm um neuropediatra ou um pediatra, psicólogo, fonodiólogo, terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta. Então, essa equipe está lá. A partir do momento que a mãe vai até a policlínica, é identificado que essa criança tem microcefalia, paralisia cerebral, outro transtorno neuropsicomotor e que precisa dessa equipe multidisciplinar, lá está, com a mesma metodologia, que é trabalhar a criança e a família, como lidar com essa família, como lidar com essa criança, a família lidar com essa criança na sua residência, né? Estimulando, né? Principalmente na alimentação, no banho, no brincar. Então, é necessário todo o acompanhamento, né? Então, suporte para a família e para a criança. E aí, nós implantamos nas 19 policlínicas do estado do Ceará. Inclusive, recebemos visitas de outros estados, inclusive de um ministro dos Estados Unidos, né? Para conhecer a experiência dos núcleos de uma ação precoce. E isso foi bem importante para as mães, né? Que têm essas crianças. E os depoimentos das mães, né? Por exemplo, Ah, meu filho não bolava na cama, ele não sentava, hoje ele senta, né? Antes ele não comia com a mão, hoje ele já consegue comer, né? Não só as crianças com microcefalia, mas outras que precisavam desse estímulo, desse suporte, desses profissionais. Como é ver o legado de tudo que foi construído, né? Nos primeiros quatro anos, e essa continuidade, essa ampliação, e ver que o Ceará hoje é referência internacional, já foi o segundo seminário internacional só desse programa. É muito prazeroso sentir, assim, o reconhecimento de instituições, né? De ministro, como foi, como eu citei, do ministério, de outras fundações nacionais, né? Reconhecimento de, 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 de especialistas, né? Dessa área da infância, né? Eu acho que o reconhecimento nos faz acreditar que estamos no caminho certo, e que é importante, e que agora é se dedicar mais ainda, é ampliar mais ainda o serviço, né? Isso é muito importante, esses, esses momentos de, de compartilhar essas experiências, né? Escutar, não é? E, e o reconhecimento aqui, de, de profissionais, especialistas, dessa área, né? Na área da infância, é muito importante para todos nós que estamos à frente disso. É, é, é prazeroso, mas mais prazeroso do que tudo isso é inaugurar uma brinquedora para se ver o brilho no olho daquelas crianças. Olha, não tem nada mais gostoso de ver a felicidade e a gente compreender que a criança, além de estar feliz ali, proporcionando aquele momento de felicidade para aquela criança, sabemos que ali estamos proporcionando também o desenvolvimento, o desenvolvimento daquela criança, daquela família, daquele município, do estado, gerando assim, laços de afeto da família com a criança, da família com a comunidade. Então, isso é muito gostoso, assim, a gente vê aquela alegria, aquele envolvimento, os avós trazendo os netos para a praça para brincar, essa interação. As pessoas tinham medo de se aproximar das praças, hoje as pessoas estão nas praças. A gente foi entregar uma brinquedora praça, uma academia de ginástica, numa praça e estava lá a multidão, aquela brincadeira. Muitos municípios, por exemplo, é o único espaço de lazer. Em alguns municípios é o único. Então, assim, e aquela alegria, obrigada, tia, te amo, tia. E olha só, nesses encontros, a gente descobre tanto artista, nesse Ceará, cordelistas, poetas, crianças, tipo 10, 12 anos, poetas, cantadores de viola. Gente, é uma riqueza de cultura que a gente aprende, assim, é muito gratificante. Então, 3, 4 horas que eu passo dentro de um carro pra chegar no município, eu volto assim, tão feliz que as 3, 4 horas de volta passa bem rapidinho, sabe? Eu sou muito feliz e grata a Deus pela oportunidade que Deus me deu de estar hoje primeira-dama do Estado e poder fazer pelas pessoas que mais precisam, né? Sou do sul do Ceará, sou do interior do Estado, sou da região do Carabin, como eu coloquei agora, sou de Juazeiro, o Camilo também, né? Convivemos e vivenciamos vários episódios que são marcantes na nossa vida, como eu coloquei aqui, a religiosidade, né? A cultura popular, nós somos de uma região muito rica na cultura, na história, ali é um berço da cultura do nosso Estado, da religiosidade, do artesanato, nós temos artesanato em palha, nós temos artesanato na cerâmica, nós temos artesanato aqui, por exemplo, do Centro Mestinosa, nós temos a xilogravura, a xilogravura é um sucesso internacional, nas feiras, então, nós temos cordelistas, nós temos bandas cabaçais, nós temos grandes artistas cearense da região do Cariri, então, isso nós carregamos no nosso coração, na nossa veia, no nosso sangue, e nossos filhos também são apaixonados por aquela região e pelo nosso Estado, o amor ao nosso Estado é muito forte, sabe? Assim, ter um filho que nasceu lá, o Pedro, mais velho, e a outra, a Luísa, nasceu aqui em Fortaleza, e saber que a maior riqueza do nosso Estado são as pessoas, né? é o capital humano, são as crianças, são os adolescentes, são os idosos, são as mulheres que são guerreiras. Graças a esse povo tão determinado, graças ao povo tão forte, como diz Euclides da Cunha, o nordestino, antes de tudo, é um forte. Então, é muito forte mesmo, sabe? A perseverança, a vontade de vencer, a vontade de fazer pelo próximo. Tem alguma, é alguma mulher que inspira a nossa primeira dama ou alguma outra primeira dama que inspire a nossa primeira dama? Olha, nós temos grandes primeiras damas, né? Nós temos grandes primeiras damas, inclusive do Ceará, né? Nós tivemos mulheres firmes, batalhadoras, né? Internacionais, nós tivemos, a Michelle Obama é uma mulher que me inspira, a Michelle Obama é uma grande mulher, me inspira bastante, mas nós temos também grandes mulheres aqui no nosso Estado, grandes primeiras damas, e que são interessantes e que eu me guio também em algumas experiências, claro. O que a senhora espera para essas crianças que são beneficiadas hoje pelo Mais Infância? Que futuro a senhora sonha para elas? Que essas crianças futuramente estejam no PAIC, né? Que serão futuros adolescentes bem resolvidos, emocionalmente equilibrados, bons pais, boas mães, bons filhos, bons avós, né? O futuro, bons profissionais, que possam exercer sua parte, sua vida técnica, né? Sua vida profissional, mas acima de tudo, ser uma família, né? Um pai de família, uma mãe de família, bem estruturada, cidadãos de bem e que gere bons frutos para a sociedade. É isso. Eu queria, então, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, por trazer todo esse conhecimento e essa disposição, compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço a toda a equipe, né? A equipe toda aí da TVC e que presta esse grande trabalho, né? De mostrar, de levar de fato o que as coisas acontecem no nosso estado, né? E também agradecer a toda a nossa equipe do Programa Mais Infância Ceará, a equipe da Secretaria de Proteção Social, a equipe da Secretaria da Educação, todos que estão bem envolvidos, o Comitê Consultivo de Políticas Públicas para a Infância, todos os membros, os conselheiros, os conselhos, né? Da infância e da adolescência, todos os atores envolvidos com a infância. Agradecer toda a equipe que trabalha comigo, são mães também, né? As mães que fazem parte da equipe do Programa Mais Infância, que ganham as estradas junto comigo, né? Que tem todo o seu esforço, sua determinação de fazer o melhor para o próximo, fazer o melhor de si, que o evento fique bonito, que aquelas crianças estejam felizes naquele momento, com a minha chegada. Então, que Deus abençoe e que sou muito grata pela equipe que eu tenho, por todos que fazem aí a assessoria e o governo do estado. para continuar servindo, a senhora tem planos políticos? Não tenho, sabe? Não tenho. Eu não tenho os planos políticos, não. O destino a Deus pertence. Minha mãe sempre falava isso, minha filha, o destino a Deus pertence, mas eu não tenho interesse, eu tenho vontade. Não. Enquanto o Camilo for governador, estarei lutando com ele, mas que a gente sabe que toda essa nossa dedicação é em prol do bem comum. Então, isso nos faz felizes. Minha mãe sempre falava isso, Legenda por Sônia Ruberti